E uma operação da Polícia Federal mira um grupo que pode ter feito um desvio milionário de verbas destinadas, olha só, mais uma vez, à saúde. As informações chegam direto do sul do país com a Lorena Pilanda. Lorena, boa tarde. Mais de 70 milhões de reais em verbas destinadas à saúde pública no Paraná podem ter sido desviados por um grupo criminoso que atuava em Curitiba, Balneário Camboriú, em Santa Catarina e na cidade de São Paulo. O grupo foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal. A quadrilha utilizava laranjas e empresas de fachada para desviar recursos públicos. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, além de sequestro judicial de 10 imóveis, avaliados em mais de 20 milhões de reais. O ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo da denúncia contra Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti sobre aquela invasão de sistemas do judiciário, quem traz os detalhes agora ao vivo para a gente é a Gabriela Veras. Boa tarde, Gabriela. Oi, Adriana. Uma ótima tarde a você. Boa tarde a todos que estão por aqui na nossa companhia. Exatamente, sigilo retirado dessa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto. Documento que é muito extenso não deixa dúvidas e aponta exatamente que Carla Zambelli é uma denunciada como mandante principal de ter cometido esse crime. Crime de falsidade ideológica e também de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com as investigações, os dois trocaram documentos falsos, um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora, cabe à primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidir se acata ou não essa denúncia apresentada hoje pela Procuradoria-Geral da República. Volto com vocês. Obrigado, Gabriela.